O presidente Jair Bolsonaro reforça apoio ao ministro Paulo Guedes. E uma das pessoas mais importantes nessa luta foi o senhor ministro Paulo Guedes. Que obviamente, por ser um homem que decide as finanças no governo, ele tem amigos e opositores. Nós não temos uma briga com a Petrobras. Nós queremos, sim, que cada vez mais ela possa nos dar transparência e também previsibilidade. Mas não precisamos esconder reajustes ou seja lá o que for no que integra o preço final dos combustíveis. Mas a nossa agenda de privatização continua a todo vapor. E nós queremos, sim, enxugar o Estado, diminuir o tamanho do mesmo, para que a nossa economia possa realmente dar a satisfação da resposta que a sociedade precisa. Olhando para trás, esse negócio da Petrobras já está começando a dar a impressão de que foi muita fumaça, muito estardalhaço para pouca coisa. As ações da Petrobras já estão de novo no patamar que estavam em novembro do ano passado, não faz tanto tempo assim. E devem se recuperar nos próximos meses, semanas, dias. Ninguém pode dizer. Muita gente no mercado financeiro aproveitou essa oportunidade para especular. É o que se faz no mercado financeiro e é importante e é bom que seja assim. Mas a imprensa aproveitou a narrativa para bater e bater muito no presidente Bolsonaro. Agora, a gente está vendo uma boa sinalização. Sinalização de privatização da Eletrobras é boa. Agora precisa do Congresso Nacional, como várias outras privatizações, que já deveriam ter acontecido. Que, sim, vim todas as possíveis. Não tem porquê. Aliás, era uma promessa do presidente Bolsonaro, quando era candidato, e uma promessa do Paulo Guedes, que falou exaustivamente da quantidade de ativos que o Brasil tinha condições de vender. Está na hora de vender. Paulo Guedes precisa ser prestigiado, sim. É um grande ministro, é uma figura altamente competente. Agora precisa mostrar resultados, tanto nas privatizações quanto nas reformas.